Música Responsável pelo ano mágico do Flamengo em 2019, Jorge Jesus deixou saudades na nação rubro-negra, que sonha com a volta do míster. Em má fase no Benfica, o português é frequentemente especulado no mais querido. Em meio a isso, o jornal português Correio da Manhã revelou que o presidente do clube europeu analisa a possibilidade de demitir o técnico. De acordo com a matéria publicada, o Jorge Jesus estanca a crise de resultados do Benfica até o fim deste mês, o Luiz Felipe Vieira, mandatário do clube, vai ponderar seriamente em avançar para que a demissão do treinador aconteça. Assim sendo, caso o técnico não melhore o desempenho do time, ou em caso de eliminação na taça de Portugal ou na Liga Europa, a permanência do míster será insustentável. Cabe ressaltar que, com o Benfica já eliminado da Champions League e derrotado na Supercopa de Portugal, Jorge Jesus perdeu o prestígio dos torcedores e da diretoria do clube de Lisboa. Segundo rumores na imprensa esportiva, sobretudo portuguesa, a prioridade do português em caso de demissão seria o Flamengo. O nome dele, entretanto, chegou a ser especulado no São Paulo, que recentemente demitiu Fernando Diniz. Com o Flamengo focado na reta final do campeonato brasileiro, Rogério Senne segue firme no cargo, à frente da equipe. O técnico se prepara para mais um compromisso. Isso porque, neste domingo, o Mengão encara o Red Bull Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Flamengo ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 64 pontos, dois atrás do líder internacional com 66, o Braga está em nono com 47. Legenda Adriana Zanotto